Hum? Uhum? Olha aqui minha gente, como é que vocês estão hoje? Domingão, né? Domingaço, dia dos pais aqui em Dupli de Caxias. Choveu de sexta madrugada, sexta pra sábado e de sábado pra domingo de amanhã ser um dia maravilhoso, sol maravilhoso delicioso pra lá e tcham, aqui a começar a mexer no quintal nas plantas, né? E foi o que eu fiz hoje, diferente dos outros e outros e outros dias dos pais, né gente? Mas hoje eu preferi ficar em casa mesmo porque, gente tá tocando, não sei se dá pra vocês ouverem esse funk é de sexta pra sábado, sábado, domingo domingo pra segunda, num bairro aqui próximo da minha casa, parece que o som tá aqui dentro trabalhei super bem na minha hortinha, semeando muitas coisinhas ali, mas gente, olha preciso botar um tampão, porque não me desfazendo das pessoas, né, que gostam de funk, eu particularmente, não, 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 não desce, não desce, gente, vai me dando aquele calor aquela agonia, 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 agonia eu sou mais chegada daquelas músicas antigas, né, forrozinha assim eu gosto demais, uma música sertaneja músicas italianas, gosto demais mas essa aí que é mais pra jovem eu vejo muita gente assim, da minha idade não tem cor, não desce, gente, é assim, né, é questão de gosto e cada um tem o seu, né então, minha gente, como é que estão vocês aí, dia dos pais me desculpem não ter colocado, feito um vídeo mais cedo eu até pensei em não fazer por conta desse barulhaço tá demais, ó vai dar direito os autorais e não fui curtir com o Glauco, né, logo desmanhecer ele botou nos status todo ano ele bota, né, status e tal facebook, me parabenizando por eu ter sido e continuar sendo pai e mãe, né mãe e pai, né, fazendo os dois papéis e eu parabenizo todas vocês mães solo, né que também criaram seus filhos sozinhas e enfim, parabéns para todos os papais aí desse mundão que Deus deu pra gente curtir, né, gente e é isso aí, minha gente então, né, deixa eu ver pra não falar pra não dizer que não falei das flores, ó a malta hoje tem muita malta nossa senhora igual quando tava na faixa 17 deixa eu ver uns 20 e poucos anos como era tirava filtro, né do cano da malta nossa senhora Deus me livre mas graças a Deus, gente isso aí é verdade como tudo que eu falo aqui é verdade, né gente, quem não assistiu meu vídeo de ontem lá confirmando algumas coisas com relação a uma pessoa que caiu assim na minha live, né depois de tanto tempo vamos lá confirmar, tá, gente nesse vídeo de ontem tô achando é lindo, né que ninguém tá olha, olha eu não vou falar mais nada pra vocês, hein eu não vou falar mais nada pra vocês quando não chegar a notificação porque não está chegando mesmo vocês vão lá procuram o canalzinho de Oliveira, gente vê lá sempre tem um videozinho tá vendo hoje eu poderia estar por aí, ó dançando funk rebolando esqueleto espelando pra lá pra cá mas não olha a brilhuzinha aquela tal de trabalhar no hortinha trabalhar no quintal tá tudo ficando bem maravilhoso porque quando chegar o verão os aços daqueles quarenta e poucos sol pra cada suvaquinho ladinha não consegue ficar ali fora só consegue mesmo cozinhar fazer a janta pra comer no outro dia mas gente então então o que eu ia falando mesmo hum sim aí o Glauco todo ano ele me parabeniza né faz umas homenagens muito bonitas mas foram pra churrasco aquelas coisas de balada muito som muito barulho e eu não já não tenho mais idade pra isso meu povo lendo mas ele passou aqui antes né de manhã cedo ele e o Pi o Davizinho não veio porque ele estava dormindo é e me deram um abraço disseram que ia pra churrascado e tal e show de bola mas eu apressei demais o meu dia de hoje com esse solzinho maravilhoso né e oh meu Deus que enrolação olha lá de oliveira para de enrolar gente então então mediante esta situação gostosa de ficar ali mexendo com as unhas tudo cheio de terra que eu enfio a moça eu começo com aquelas espatulazinhas de jardim daqui a pouco eu to com a moça não aguento não e sento com o bumbum no chão ali a terra gela subindo naquele ar dor na bundinha então gente mas então não tive muito tempo de mexer realmente em canais do youtube hoje só depois que eu vou tomar meu banho falar nisso eu pergunto o pessoal que carioca que todo do rio de janeiro tomasse banho essa noite gente pelo menos tarde né essa noite passou tomar banho ou lavar só os pés que vocês viram lá no meu vídeo de ontem que eu estava toda limpinha inclusive até mostrei a sala do pé que é assim que a gente prova se a gente tomou banho ou não né gente aquele carvão que eu esfreguei no meu pé tá gente pra fingir que estava suja era só uma brincadeirinha sem graça a Laide é muito sem graça mas então gente aí eu agora pouco ali assistindo um pouquinho enquanto eu descansava a carcassinha da véia assistindo a Ana Melri né e sinceramente Ana Melri me perdoe peguei o gancho vou pegar teu gancho porque é uma é uma assim uma coisa que eu sempre quis dizer né sempre quis falar mas sabe as vezes a gente vai né aí comenta num canal assim de 3 milhões de dólares aí a gente a gente arrisca né a gente fora e a gente né mas então então apesar de não seguir mais eu seguir o canal desta pessoa aí né não sabe da fazenda lá do sítio lá do marido né que faleceu e que tem um filho né com certeza tem direito né na parte da herança ali que o pai né deixou dois de mil né a Fran então gente o que eu pude perceber assim no início quando eu caí no canal dela gente eu fiquei horrorizada sinceramente eu fiquei horrorizada por quê porque de início todo mundo né nossa pessoa uma pessoa fervorosa temente a Deus olha eu caí logo um pouco antes após né no canal dela após o falecimento do Edmilson e aí eu não seguia muito mas um dia gente eu fiquei apavorada apavorada porque primeiro que ela falou eu comecei a contar né mas depois perdi as contas mais de cem vezes num vídeo que Deus havia falado pra ela que ela tinha que casar e tal não sei o que não é aquela coisa aquela engambelação total né usando o nome de Deus pra dizer que queria casar logo porque estava né sozinha e enfim aquilo aí ele já enfraqueceu a corrente comigo não estou gostando essa mulher não usa o nome de Deus em vão pra ficar falando que vai casar que Deus falou no ouvido dela pelo amor de Deus não é assim que Deus age né com seus filhos mas enfim aí eu comecei a perceber que nossa ser cristã ali estava difícil estava muito longe de ser então depois assim do nada para que é do canal dela aparece mesmo as vezes quando você se inscreve no canal e se desinscreve aparece e atualmente acho que aparece até canais pra gente notificações de canais que a gente nem é inscrito né eu estou observando isso agora o nosso mesmo que as pessoas são inscritas o Youtube não está mandando notificação isso que eu fico pendava mas então gente teve um dia que eu vi um vídeo dela dirigindo dirigindo com a mão e segurando o celular também porque pode dar um peido que tem que gravar pra todo mundo e tal dirigindo gente ali eu vi o cenário que eu vi era totalmente como que eu posso dizer uma pessoa que não é nem temente a Deus não é gente e usar a palavra de Deus pra dizer que eu sou cristã que eu sou fervor naquele momento que ela estava já achei errado a pessoa diria pô compra aquele eu comprei pro meu filho Glauco aquele o adaptadorzinho que você cola ali no painel do carro caminhão enfim coloca ali porque o Glauco tem que trabalhar usando o celular antigamente era como diz proibido mas atualmente as pessoas caminhoneiras tem que usar o celular pra seguir o GPS né porque viaja pra tudo quanto é campo então eu comprei pra ele colocar no caminhão e nos carros também ele dirige né gente então o que aconteceu deu blefe é gente de vez em quando acontece coisas estranhas aqui na casa de ladinha se eu fizer rápido com a mão assim aí o celular vai pra câmera lenta nem sei se esse clipe que eu gravei aqui agora eu dei pausa que eu falei deu blefe se vai funcionar vai ficar legal se não eu vou ter que gravar tudo de novo ou ou mas então gente aí tudo bem eu dei pro Glauco porque ele tem que seguir né o GPS ali e tal e enfim mas a pessoa gravar né gente um vídeo pô me quer de segurando dirigindo eu sei que nesse vídeo foi o último vídeo que eu assisti dessa pessoa e realmente me desinscrevi que eu sinceramente ela estava como diz não é escoltando né os 3 milhões de seguidores sei lá é uma palavra que eu esqueci agora a gente tô com a dor de cabeça desde ontem aqui que dói aqui assim e quando faz essa dor é que eu tenho que ir no oftalmologista porque tem que fazer limpeza nas lentes intraoculares limpeza a laser e tá doendo demais mas eu uso um colírio só que não está funcionando amanhã segunda-feira eu vou marcar o oftalmologista que eu marquei no dia mas não pude ir mas então gente ela estava chamando é uma palavra que eu esqueci gente todos os seguidores dela pra jejuar junto com ela mas jejuar não a favor de ninguém jejuar contra as pessoas que iam ali nos comentários dela e ficavam cacetando falando a verdade né falando a verdade o respeito do casamento assim bem rápido né lá no período do luto e ela gente ela sinceramente deu medo porque ela fazia assim com a cara chega e espumava sabe aquela coisa e vocês eu estou chamando vamos vamos lá procurar esse vídeo porque ela já tem um tempo que ela bota milhões de vídeos mas ela ela chamava gente todos os seguidores dela pra jejuar naquele dia junto com ela contra as pessoas que iam ali nos comentários e falavam né o que achava dos vídeos dela né e da atual vida né que é conjugal né que ela casou bem cedo se eu não me engano três meses né de luta ela casou e enfim mas eu lembro gente só não sei em que vídeo que eu vi mas eu lembro não sei se foi no dela bem lá pra trás ou do próprio Edmilson eu não gosto gente de estar aqui falando de pessoas que já faleceram mesmo porque não tem mais não estão aqui né pra se defender enfim mas eu não vou falar mal dele de jeito nenhum se fosse a pessoa ruim eu falava porque quando a pessoa morre ninguém vira santo não gente não vira mesmo mas enfim em que o vídeo que eu assisti eu não lembro eu forcei minha mente pra lembrar depois que eu assisti o vídeo da Ana Melda mas não consegui em que dizia que o filho dele do Edmilson não teve convivência com o pai porque o pai sim ia procurá-lo desde criança e tal mas a mãe do filho dele não permitia presença sempre estava escondendo dizer que ele não estava dizer que estava na casa de alguém enfim ela nunca ela nunca fazia com que ele o pai e o filho se encontrassem e assistir esse vídeo não foi sonho só não sei de onde mas eu vou pesquisar pra depois falar pra vocês com certeza que ela evitava de todas as formas a mãe do rapaz dele ter contato com o pai e o pai ia fazer o que ele ia ver mas não tinha condições de ver o filho nunca então o menino foi crescendo sem aquele contato paternal com a parte do pai e ele não tem culpa agora se ele é filho é provado que ele é filho pode vir uns 3 milhões de seguidores botar pra torar pra jejuar não sei o que que ele sim gente vai ter direito agora como é que pode eu fico imaginando essa essa influenciadora digital na influência digital ela sinceramente ela influencia mesmo as mentes das pessoas pra chegarem ao ponto de acreditar que ela é uma pessoa fervorosa uma pessoa fervorosa se ela fosse fervorosa jamais ela ia lutar na justiça pra não dividir nada com o filho desse ex-marido dela ex porque faleceu jamais jamais sabe por que se ela fosse temerosa a Deus com certeza ela falaria assim vamos fazer isso aqui tudo não precisava nem entrar em justiça amigavelmente sabe por que se ela realmente acreditasse em Deus ela ia ter certeza de uma coisa uma coisa que eu creio e vou crer até o último suspiro da minha vida de que Jesus vai voltar e ninguém vai levar nada nada talvez nem leve pra vida eterna talvez não tenha essa benção de subir com ele pro céu então se ela fosse realmente uma evangélica fervorosa jamais ela ia fazer isso tudo que ela está fazendo usando o nome de Deus então privando o rapaz dos seus direitos eu acredito que ele não vai perder eu acredito que ele vai perder não é possível não é possível porque se a justiça do homem for falha a de Deus não será e ela tem que saber o seguinte quando Jesus voltar não vai dar pra ela pegar assim tudo que ela tem botar assim espera Jesus espera pegar assim botar nas costas e levar não não vai dar mesmo porque a gente só leva o que a gente faz de bom gente é isso aí então sinceramente eu abomino pessoas que agem dessa forma porque quando Jesus voltar o julgamento vai ser ao pé da letra de cada um de nós ela está errando muito porque esse dinheiro todo que ela ganha de YouTube esse dinheiro todo que ganha fazendo queijo fazendo isso aquilo vai levar nada vai levar bosta nenhuma e olha se se continuar desse jeito não pedir perdão a Deus não jejuar quem sabe nem a vida é eterna né a pessoa consiga né gente é assim quem sou eu para julgar quem será quem não será né salvo por Jesus mas eu penso assim gente na Bíblia tem uma passagem que diz que é mais fácil mais fácil um pobre entrar né pelo fundinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e ela é gananciosa é feia tá feia tá feia tá feia coitado coitado daquele gato daquele marido dela tá lascado então isso aí minha gente parabéns para todos vocês papais para vocês mamães também que fazem os dois papéis assim como eu que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês domingo de vocês final de domingo e que amanhã a gente possa estar aqui todo mundo junto e misturado porque aqui é do barmi maravinha cheio de beijo dentro do coração de vocês um beijo até amanhã se Deus permitir tchau tchau